Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para falar sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre futebol e particularmente sobre a história de futebol. E mais particularmente ainda, a história do futebol brasileiro. É um site em que você procura resgatar aqueles jogadores do passado que construíram uma história, o que eles deixaram de legado e os respectivos jogos que desmarcaram. Então, nesse sentido, a gente busca falar sobre a história do futebol e a história do futebol brasileiro em particular. No Museu da Pelada você encontra resenhas, você encontra textos, você encontra vídeos, você encontra confraternizações. Enfim, um vasto material sobre o futebol e a história do futebol brasileiro em particular. Venha conhecer o nosso trabalho. É um trabalho muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, que é um jornalista famoso, um jornalista super competente, ganhador de dois prêmios ESSO e que, além de tudo, é um grande ser humano. E uma equipe de colaboradores, dentre os quais eu estou incluído, que, enfim, em conjunto, em equipe, a gente faz a coisa acontecer. Venha conhecer o nosso trabalho. www.museudapelada.com Ou então, gente, você encontra o Museu da Pelada no Facebook também, são quase 150 mil adeptos. Você encontra o Museu da Pelada no Instagram, você encontra o Museu da Pelada no YouTube, e você encontra o Museu da Pelada na TV Acabo Max Prime. Bom, gente, eu sempre que venho aqui falar sobre o Museu da Pelada, eu engato um tema sobre futebol, e eu estou fazendo uma série sobre os melhores jogadores do mundo desde 1971, ano a ano. Quem teria sido o melhor jogador do mundo em cada ano? Eu estou chegando ao ano de 1983. Então, quem foi o melhor jogador do mundo em 1983? A resposta é Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o maior jogador brasileiro que eu vi na minha vida, foi o melhor jogador do mundo em 1983. O Zico, em 1983, teve um ano espetacular. No primeiro semestre, jogando pelo Flamengo, ele liderou o time do Flamengo em busca da conquista de mais um título brasileiro, que foi o terceiro título do Flamengo. E no segundo semestre, vendido a Udinese da Itália, ele já chegou causando lá em Udni. Ele, com um repertório de gols, de passes, de lançamentos, de dribles, de técnica pura. Mas ele fez, assim, misérias no início dele da Udinese, ainda em 1983. Então, teve um primeiro semestre fantástico no Flamengo e teve um segundo semestre fantástico na Udinese. É o melhor jogador do mundo do ano. O grande rival dele poderia ser Michel Platini, que também fez ali um segundo semestre, né, da temporada 83, 84, lá do campeonato italiano, fora de série. Grande jogador, um grande craque também. Só que, ao passo que o Platini fez um segundo semestre excelente, o Zico fez um ano excelente. Então, essa é a diferença. Aqui no Brasil, como eu já comentei numa série anterior sobre os melhores jogadores do Brasil ano a ano, né, o melhor jogador foi o Renato Gaúcho, campeão do mundo. Mas, então, como é que o Zico poderia ser melhor que o Renato Gaúcho? Simplesmente porque o Zico jogou no Brasil e na Itália. E sempre com grande desempenho. O Renato Gaúcho foi o melhor dentro dos limites de jogar num clube brasileiro. Bom, gente, é isso. Então, o melhor jogador do ano de 1983, Arthur Antunes Cunha Brasico, o maior jogador brasileiro que eu vi em ação. E lembre-se, vem conhecer nosso trabalho no Museu da Pelada, www.museudapelada.com Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.